Vocês perceberam que no meio da batalha ele ajuda a gente bastante Até aumentar a nossa vida e tal Caraca tio, é que da hora Uma coroa e tal Esse daqui que era interessante a gente fazer Porque essa daqui que ele tá usando já não tá muito bom pra ele Eu tava com aquelas duas espadas, eu usei um pouco Elas não são assim tão boas São, logicamente se você souber usar, né Tem habilidade, e eu tenho mais habilidade com esse estilo de arma Entendeu? Eu peguei o material do barote, já fiz a minha espada machado aqui em especial Lembrando que cada arma ela tem um limite Entendeu? Se você mudar ela pra um tipo, ela vai ficar naquele tipo Você só vai poder melhorar a partir daí Eu coloquei a do barote porque ela dá muito ataque Isso já é prática já de algumas outras partes Ela dá muito ataque Ele de trezentas e tanto, ela foi pra quatrocentos e oitenta de ataque mais ou menos Quatrocentos e oitenta, quatrocentos e vinte de ataque Só a afinidade dela que diminui Ela não é elemental, mas ela tira muita vida É ótimo essa espada É uma... eu nunca lembro o nome Agora ela é um machado Mas antes ela tinha um outro nome É... de início, né Mas eu não lembro A gente então vai seguir agora aqui com a nossa missão Beleza? Já larguei a mão ali de arqueiro Vamos ver aqui A gente vai colocando o que a gente vê mais vantajoso pra cada missão Poção A gente tem que pegar umas ervas no caminho também Que eu acho interessante Porque a gente fica com poção e erva A erva também recupera a vida Então é super interessante Carne seca de Astera Beleza Missão Deu uma melhorada também Eu não tô com a armadura muito boa ainda Fiz uma... ela tá com umas partes do grande... Do grande... Jag... é... Jagras... Putz, buguei agora Vamos lá Sombras... Sinistras no pântano Basicamente isso daqui A gente tem que fazer um... um... um tipo de missão Que não é basicamente matar um monstro Mas acaba sempre levando a gente a fazer isso, né Vocês perceberam o barote ali, né É, vocês perceberam Vamos seguir Preparando a missão Beleza Depois eu quero fazer um teste com outro tipo de arma também Depois vocês vão me ajudar Eu quero ver se... Ela seria algo... Seria algo interessante também Super equipado O mestre aqui tá... Tá, o verdadeiro mestre Tá parecendo um rei A equipe tá preparando aí na missão Não, lá, tá ainda Sumiu Bora Criação automática Criação automática Criação automática Chegamos É... tempo limite Tá Então vamos procurar sentir se ele deve ter debaixo algum rastro Beleza Beleza Vamos lá procurar os cientistas Isso daqui é pro modo online, né Isso daqui é pro modo online, né Isso daqui é pro jogo online Vamos lá Encontre o cientista perdido Vamos lá A gente tem que achar o cientista perdido Cara, esses bichos são muito grandes, mano Ó, atira 17 e 20 já Morreu Viu A espada aqui é muito melhor, cara Já era Já tô pegando Porque provavelmente uma hora A gente vai precisar de alguns itens dele E eles tão dando carne crua, na verdade Não itens mais Beleza, a carne crua a gente vai usar agora A gente precisa recuperar os nossos itens aqui Rapidinho Ah, saco Tem que apertar B Eu esqueço De novo É quando a música parar Ah, droga Ó, beleza Mal passado Tá de boa Ele recupera a vida também Só mais essa Nós Beleza Vamos fazer aqui um negócio Vamos descartar alguns itens No Yes Descarta isso Beleza Vamos seguir Cara, pra que que serve essa rede? Será que é pra pegar esses bichos? Cara, eu peguei Ah, eu peguei É pra pegar isso mesmo, cara Pra pegar esses bichinhos Pra quem não sabe Acabou de descobrir junto comigo Que eu também não sabia Tá, vamos procurar o cientista O que é aquilo? Espera O que está acontecendo com os Os pinhos lascados O que é isso? Que estranho Alguma coisa está acontecendo com os Guialumes Nossa, a carcaça A gente está atrás de alguém Alguma coisa Ele trouxe a gente Pra cá Pra quê? Mano Eu não sei o que eles têm na cabeça Você está achando que eles são o quê? Oh, oh, oh Nossa, duas vezes Paralisia, tá, cara É o elemento desse daqui também Caso vocês não perceberam Por isso que é boa Por isso que é boa Achamos É um barulho? É um barulho? O que é que está acontecendo? O que é isso? Nossa Nossa Ah não, cara Nossa senhora Pegou o barulho? Nossa Nossa Cara, você está me zoando Esse é novo Pelo menos Pelo menos pra mim Ah, é tipo isso A caça é aquele bagulho ali Peraí Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Garotinho O bicho fica na água O bicho fica na água só O bagulho com água Ele faz a gente ficar meio lento Beleza Ah, isso é um gramado Vai Paralisa ele Merda Os pequenos Pelo menos ficaram paralisados Mas não subiu pra esse daqui não O arc flash pode ser até bom Porque você fica distante Só que ele tira menos vida Aí Conseguimos Vai No combo No combo Pega no combo Vai Ah, que merda Ah, continua assim Como eu falei Essa aqui tem menos criação Rápido 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 Vai 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 Garoto Eu não vou chegar aí perto Vem você aqui Ah Sussacana Vai Sai Cara Eu tô Embaixo da lama Cara Não sei o que eu tô fazendo aqui Ah Recupera minha vida Vai Isso No combo No combo Continua Merda Saco Saco Cara Esse bicho Deve virar muito devagar Esse tiozinho pequeno Tá enchendo o saco também Sai 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 Ah fugindo vamos lá vai na primeira já, já saca, já saca já sai saca paralisia não, só derrubei no combo no combinho vai vai, merda sai 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 ai recupera minha vida ele ta ele ta se cobrindo o lama o lama com esses bichos cara, é tipo armadura acaba acabou o poder barrote eu não vou me fremente não, deixa eles nossa depois fala que o barrote morreu, olha isso olha aquilo cara mano, olha aquilo dali, vou chegar mais perto não, não vou não vou ficar aqui caraca tio mano, vou usar isso pra mim cara vou deixar eles tentarem se matar ai vai barrote, dá nele ah mano, vocês taão perdendo meu tempo ele vai vir atrás de mim ah não, ele vai fugir pô barrote, você me decepcionou vai vou fazer uma armadura dele cara vou fazer uma armadura sua não vai tiozão guarda ta procurando alguma coisa ele me perdeu ele quer comer ah cara, vai se lascar não vai comer não ah não, não vai não sai mano, esse bicho é muito fuso não só que pra ele me recuperar a vida vou deixar ele comer ah seu merda agora você vem né o ah caraca, caí na merda vai barrote vai barrote cara, usa sua habilidade que eu sei que você tem mano vai, dá nele fuu nossa cara cara, se eu não fizer nada eu vou fazer se eu não ta fazendo nada o barrote só ta apanhando ah saco cara cara, ta muito difícil mano, não da pra chegar perto eu cheguei, tentei ali e já tomei uma porrada cara esse bicho não foge meu sai sai, não tem nada a ver com isso ah cara, ele ta paralisado mano, não atrapalha não o barrote vai 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 logo, não adianta nem tentar parar eu vou tomar vai logo, não adianta nem tentar parar eu vou tomar fugindo fugindo bora esse bicho é muito frenético tio não não cara, não vou deixar você ficar vivo não olha lá lembra o que eu falei? eles vão fazer o que? vão descansar não não você não vai descansar não hoje não ah ela ta pro nível verde de afiação agora ta amarela ela perde bem rápido no nível verde também putz será que eu vou morrer? ai me ajuda ai vai ajuda, graças a Deus isso acabou o poder vai 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 mete bronca nossa nossa que combo lindo já era já era toma tiozinho não adianta pegar a aaaah não adianta pegar com o poder de paradisia porque ela ta descarregada agora ela carregou vamos pegar ah merda isso garotão vai lá vem meu querido olha pro meu rosto cara enquanto você morre não sei o filho da mãe ai conseguimos matamos o bicho que matou o barrot você sabe o que é isso? o nível disso? cara e bem mais rápido do que se fosse com arco flecha beleza? nada contra o arco flecha cara é muito da hora usar aquele bagulho muito top mesmo prenicidade é algo é que ta nível baixo também né eu tinha pra acabar de pegar e é isso ai meus queridos finalizamos por aqui yeah tinha um ataque que dava pra dar não sei se da pra dar ainda ah ta não não dá não 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 se pegava a lâmina utilizava a dela e dava pra fazer uma explosão mas se tiver como dar a gente aprende isso ai quero tudo mudou ae ta o amigato nível 6 uma nova cena foi adicionada a galeria show e a gente ta evoluindo galera bastante no jogo bastante cara tomou muito um pica nesse negócio você me esse todos estamos prontos para começar graças a vocês fizemos grandes progressos rumo a compreender os raços que aparecem pelo continente olha os pesquisadores fizeram algumas projeções e agora sabemos onde o Zora irá em seguida vish vish muito atenta vish ei ele esta indo para o grande desfiladeiro cara é um dragão milenar tipo foda elástico ninguém como que eu vou matar esse bicho eu tenho uma proposta eu tenho uma proposta para todos vocês sugiro tentarmos capturar o Zora quando ele chegar lá capturá-lo os valeram o terreno perfeito para isso vamos ter chance melhor do que isso é estou gostando disso se não aproveitarmos pode levar uma década até que tenhamos outro talvez cara eles estão querendo capturar um dragão ancião cara é um dos dragões mas pelo que entendi e pelo que ouvi é um dos bichos mais fortes que tem assim no jogo entendeu e o monstro precisamos de um plano então a jarate você tem razão caçadores aí seu próximo serviço dê um jeito nesse anjanate o monstro medonho um erro e você já era comandante se me permite acho que tive uma ótima ideia pareça mais tarde se possível é lógico que ele vai pedir pra gente lá tamo o bicho que ele tava com morrendo de medo certo vixi esse cara dá medo beleza eles estão mandando um plano assim pra capturar o dragão sábio acho que devemos ouvir o que o chefe botânico Taos tem a dizer o que você tem a dizer garotão é nossa a jarate é um monstro perverso é melhor você preparar bastante agora vamos ao que interessa eu chamei você porque porque estamos um pequeno problema na botanologia e precisamos de sua habilidade para resolvê-lo como assim sabe estamos tentando desenvolver ferramentas mais especiais para caçadores para ser mais preciso algo para padronizarmos mas um tobe cadaque a floresta está atrapalhando nossas tentativas de coletar os materiais necessários dê um jeito nele por favor manto de camuflagem beleza ferramenta são trajes de equipamento que concedem habilidades exclusivas essenciais por exemplo usar um manto de camuflagem evitará que monstros vejam você temporariamente a gente pode se esconder no é... no ambiente nosso próximo serviço é caçar um tobe ta 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 vamos conseguir encontrá-lo beleza garotinha só que antes disso a gente vai finalizando por aqui este vídeo valeu galera eu vou finalizando por aqui agradeço a atenção de todos vocês e ajuda no vídeo que a gente ta fazendo beleza gosto do ver o feedback de vocês sempre valeu deixando like comentando compartilhando caso queira se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos valeu e a gente se vê no próximo episódio que a gente vai caçar esse ser maravilhoso que ta atrapalhando todo mundo então valeu um abraço tchau 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 tchau